Agora, o comentário inteligente e a opinião polêmica de um dos maiores goleiros de todos os tempos. Mas o caso é o seguinte, estou aqui para agradecer o carinho de vocês, de estar sempre acompanhando e avisando mais uma vez, para vocês deixarem um comentário aí, que a gente sempre vai estar trocando essa ideia. Eu quero ver se até a metade da semana que vem aí, a gente também vai sortear aí uma camiseta retrô do Polítias, uma que a gente usou, só para estar ligado aí, para a gente estar nessa sintonia aí, tá bom? Então, um abraço a todos vocês aí, obrigado por estar acompanhando o blog aí, um abraço e bom final de semana, valeu galera, tamo junto, seus cavalos!